Oi gente, eu hoje vou falar sobre um episódio muito especial, de uma série muito especial com um detetive muito especial. Já pode dar o curtir aí que hoje eu vou falar de Sherlock Holmes e A Noiva Abominável. Sherlock Holmes é um fenômeno, né? Ele foi criado pelo Arthur Conan Doyle e tem a adaptação dele pra cinema, pra teatro, pra série. E a desenho animado, a gente vê paródia, a gente vê o personagem, né? Aí em 2010 a BBC apresentou uma nova série com um personagem, que foi um sucesso. É uma série em que o personagem principal é o Sherlock, porém nos dias de hoje, na Londres Contemporânea. Muito legal a série, tem na Netflix, assista que vale a pena. Bom, mas hoje eu vou falar mais sobre um especial, né? Que nesse especial que a BBC apresentou no final do ano passado, o Sherlock e o Watson saem da Londres Contemporânea pra solucionar um mistério na Londres de 1895. Não vou falar muitos detalhes sobre o roteiro, porque seria spoiler, e vocês sabem que eu não gosto de dar spoiler aqui, mas vou falar um pouquinho da história. No começo do especial, a gente vê um flashback de vários momentos do Sherlock até o momento, aí de repente a gente vê a última cena da terceira temporada, que foi onde terminou, e sai dessa cena, a gente é transportado pra Londres vitoriana. O porquê disso eu não vou falar, porque senão vai estragar a surpresa de quem não viu ainda, mas só adianta o seguinte, a justificativa que eles dão pra gente ir pra um século, mais de um século atrás, é bem interessante. É legal ver o ambiente que a gente tá acostumado a ver na série, mais de um século atrás, né? A gente reconhece os ambientes do apartamento do Sherlock, as ruas, e ver aquele ambiente mais de um século atrás foi muito diferente, eu gostei demais disso. E outro, o elenco tá sensacional, porque a gente vê os personagens, os mesmos personagens que a gente acompanha o tempo todo, mas os atores tiveram cuidado de dar na interpretação a diferença, porque eles estão em um contexto diferente. Então eles fizeram isso de uma maneira sensacional. Tem muita surpresa nesse episódio pra os fãs dos livros do Sherlock, eles vão ver lá brincadeiras com o título, brincadeiras com a produção dos livros, eles vão ver cenas que eles viram nos livros bem fiéis. E falando em fidelidade, uma coisa que eu gosto nessa série do Sherlock é o fato de que eles foram fiéis ao Conan Doyle. Dá pra perceber que os produtores e os roteiristas tiveram um respeito, um amor pela obra original, que a gente nem sempre encontra. Por exemplo, às vezes eu vejo algum filme, alguma série que pega o personagem do Sherlock só pra atrair os fãs, porém a gente não consegue reconhecer o Sherlock lá. A gente, quem lê os livros, tem a imagem do Sherlock na cabeça. E em vários lugares eu não consigo ver. O Sherlock, apesar de ser o personagem, eu não consigo ver. Nessa série da BBC eu vejo e eu admiro, porque pra mim é uma das melhores adaptações que já foram feitas até hoje. Então vale a pena, assiste esse especial. Você pode até assistir só o especial, mas eu recomendo que você veja a série toda. Até porque a série toda só tem nove episódios. São três temporadas, cada temporada com três episódios. Você, então, em dois dias aí, tá em dia com a série. Apesar da Netflix estar escrito que a quarta temporada já está lá, não está. A quarta temporada está em produção, só vai estrear o ano que vem, provavelmente. O que tem lá como quarta temporada é esse especial que foi feito ano passado. Então, gente, hoje vocês fiquem com essa indicação. Sherlock. É muito bom. Esse DVD tem alguns extras sensacionais. O problema dele é que ele não tem a versão dublada, que vocês só vão conseguir ver por enquanto na Netflix mesmo. Mas vale a pena vocês comprarem isso aqui, porque ele tem um material extra muito legal. E é isso aí, gente. Antes de terminar, eu quero mandar um abração pro Ivan, que me mandou elogios e tal. E me mandou uma sugestão muito bacana, que eu não vou falar qual é pra ser surpresa, mas que eu pretendo fazer no futuro. Valeu mesmo, Ivan. E a todos os amigos, o pessoal que tem compartilhado, que tem divulgado, que tem comentado e mandado sugestões até de melhoria aqui, que eu estou tentando seguir no canal, agradeço, gente, de coração. Valeu mesmo. Obrigadão. E quinta-feira eu estou de volta com outro vídeo. Talvez tenha algum antes, mas certeza quinta. Então é isso aí. Um abração e até lá. Tchau.